Polícia Civil de Rio Preto vem tentando descobrir o furto, né? Estão tentando esclarecer o furto em uma funilaria. Os criminosos levaram o cofre do local. O prejuízo é de mais de 100 mil reais para um empresário. Os bandidos sabiam, sabiam que tinha ali um cofre com essa grande quantia. Porque aqui o que eu falei na abertura do BG, né? Eles não tem bola de cristal. Roda a reportagem. As imagens do circuito de segurança dessa funilaria mostram a ação dos criminosos. Após conseguirem arrombar as portas e portão, eles seguem em direção do escritório. No local, retiram o pedaço da mesa, que é acoplado com o cofre. João conta que lá dentro tinha dinheiro em espécie e cheques. 90 folhas de cheques minha pessoal, 27 mil reais em espécie e mais ou menos 70 mil reais em cheque de cliente. Era o dinheiro dos funcionários todo mês, era o dinheiro de peças, dinheiro de materiais. O primeiro obstáculo desses criminosos para invadir essa funilaria era esse portão. Os cadeados que estavam nesse portão e também nessa grade que protege a entrada para a porta da funilaria. Os cadeados, nós colocamos aqui, todos cortados, ou seja, esses bandidos, esses criminosos, usavam ferramentas específicas para fazer esse tipo de trabalho. Outra evidência de como eles estão paramentados e com itens para fazer esse tipo de ação, está aqui na porta. Olhando assim, dá para perceber ou imaginar que essa fechadura está quebrada? Mais uma evidência de como eles estão com expertise para praticar esses crimes. Quando esses ladrões, eles entram aqui na funilaria, é por volta de duas e meia da manhã. Eles já retiram o cofre que estava aqui nesse espaço, colocam todos esses itens aqui, saem do local. Mas o circuito de segurança mostra uma outra situação. Após uma hora, eles retornam. O dono do espaço, o dono da funilaria, só foi perceber que foi vítima de um roubo, de um furto, quando chegou pela manhã para trabalhar. A primeira atitude de João foi ligar para a polícia, mas a orientação foi registrar um boletim de ocorrência, além de ir ao banco para fazer o cancelamento dos cheques. Com o boletim, eu fui no banco tentar bloquear os meus cheques pessoais, e contatando cliente por cliente para tentar bloquear alguns também, que eu lembrei, para poder bloquear também. O empresário conta que todo recurso que estava no cofre era o capital de giro dele. A esperança é que parte do dinheiro seja recuperada e que os criminosos sejam identificados. Eu quero que seja pego e recupere pelo menos uma parte, no mínimo, pelo menos uma parte desse dinheiro meu. No mínimo, pelo menos uma parte você já me ajuda. Olha, é triste, é triste, é lamentável. A gente vê mais uma cena como essa, uma pessoa que está lutando aí, um empresário, né, para manter o negócio aberto, e aí vem os bandidos, reviram tudo, levam cofre com 100 mil reais, isso daí tem que ser apurado pela polícia mesmo. Na minha opinião, pelo tempo de jornalismo que eu tenho, isso daí foi fita dada, alguém tinha essa informação aí, não é verdade? 100 mil reais dentro de um cofre, numa funilaria, alguém viu, alguém que passou por lá, que, né, de repente fez um serviço ou outro, e aí acabou passando para os bandidos. É algo realmente triste, lamentável a gente ver mais um caso como esse. Isso daí precisa ser apurado, a gente vai continuar acompanhando o trabalho da polícia, tá bom?